E aí galera, bom dia, bom dia, enganei vocês, esse vídeo é antigo, eu gravei ele dia 15 de setembro de 2015 às 11 horas e 4 minutos, perto de Santa Getruz, Cordeirópolis, estamos na rodovia Washington Luiz passando aqui próximo de São Carlos, pra ir, indo pra Guaratinguetá, São Paulo, fazer uma carregada pra Brasília fiz uma carregada lá pra Aparecida de Goiânia, estou retornando, estou muito feliz, está ótimo, 28 graus dia por dia pra viajar velocidade tranquila, maneira, uma delícia, muito bom galera, tudo de férias né, como vocês sabem, então esses vídeos são gravados atrás e gravei pra postar agora pra vocês, todo dia vou postar um videozinho, fiz um estoque de vídeo, vou deixar vocês sem vídeo, tá bom? e não sei como é que eu vou estar no dia que eu vou postar esse vídeo, vou estar em férias, alguma coisa, tenho que renovar minha carteira, é por aí então galera, estou indo aqui, estou indo a pouco, 25 quilômetros da Anguela e estou perdendo o clave já e estou perdendo o clave já passar ali, passar ali, Santa Gertúlia, Cordeirópolis aí a cidadezinha, está bonita só que a cidade de Araraquara, Araraquara ali, está feio, a falta de segurança ali é terrível estava conversando com amigos que moram ali, está virando uma cidade fantasma, o pessoal consumindo é tudo há muito assalto nas casas, está super desvarecido e são pessoas que moram ali que falavam isso pra mim, viu? lá em cima, perto da fonte mesmo, que eles falam lá, aquela rua, avenida lá perto da fonte está tudo pra alugar, tudo, casa, um barraco, tudo pra alugar a menina contou lá, que diz que ele tenta descomprar a vizinha dela, um ainda pro trabalho não está vindo pro trabalho, tentaram violentar, diz que está terrível ali em Araraquara abandonado mesmo, com o poder público, a falta de segurança está inacreditável principalmente na área central ali, não dá pra quitar com a cidade desde daquele jeito lá e aí o antigo do, do Buki, o 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 Buki, isso vai dormir, mãe, vai não posso nem ultrapassar que vocês já mexem o salto vou te botar aí do casadinho pra lá lá atrás aqui vai pra Piracicaba cidade bonita também tem seus problemas tem meu amigo tem meu amigo lá em Piracicaba, mas eu esquecia dele tem que cuidar carregar e me visitar lá me conhecer, me dar um abraço, muito bacana tem muita olaria por aqui só carrega só carrega muita terra por ali esses quadrados aí Iracemapoles Iracema Iracemapoles galera quero agradecer de coração o pessoal que tá curtindo os vídeos o pessoal que tá acompanhando eu no canal eu tô de férias mas eu tô fiz esses vídeos aí e guardei deixei em estoque pra vocês então agradeço aí pessoal que tá sempre acompanhando o canal e compartilhando muito obrigado e vamo junto né sempre estamos procurando alguma coisinha pra fazer algum vídeo alguma coisa coisa bacana pra vocês aí tá bom sempre dirigir com calma com tranquilidade com serenidade certo isso ó a fluidez ó você trabalha tranquilo você não se canse tanto você não se irrita você é fica assim de uma forma é tão gostoso dirigir com tranquilidade porque vocês não fazem ideia dirigir assim bem bem tranquilo bem à vontade sem estresse sem agonia andando na velocidade normal velocidade da via 80-90 que tá aqui você não se estressa toma cuidado o dia tá bonito porque depois que você faz as vezes aí um grande erro toma um caminhão se machuca machuca os outros é o arrependimento é tarde detalhe porque devo ficar pensando por que que eu não fiz isso e por que que eu não fiz aquilo então é é bom cuidar antes né cuidar antes que aconteça essas coisas é bom dia bonito 28 graus chegando já quase daqui em Santa Gertrudez aqui eu acho que não sei o quê Olha o Hospital Centro de Gênesis É uma cerâmica, tem muita, muita, muita olhadinha. Nossa, tem um minhão de carregadinho, vai rolando, rolando, pesado isso ai, daqui a pouquinho ele entra nesse corneiro óbvio, a placa do carro ET, ET92, no ET2211, os carregos, o Mini Cooper, o Pernambique, valeu galera, um abraço para vocês, vou contar todo dia para vocês um pouquinho como é que está minhas férias, vou fazer alguns vídeos ao vivo, agradeço vocês por estar acompanhando, estou mostrando aqui um pouco para vocês a paisagem, Santa Gertulha e Bigolaria por ali, é um cara que está com bastante desenvolvimento para esse lado aqui, ali tem Embramaco, não sei com medo o que é isso ali, mas é grande hein, Embramaco, aqui é o Corneiro Ops, um abraço galera, um beijo para todo mundo, um abraço.